E aí galera, beleza? Fazer um vídeo pra vocês aí De algumas motos da Kawasaki Tô na loja agora Fazer um videozinho rápido pra vocês Mostrando algumas motos que tem aqui hoje Beleza? Vem comigo Aí ó Ninja Kawasaki ZX6R Vai sair ó Um milhão duzentos e quarenta mil iens Equivalente a doze mil dólares Doze mil e quinhentos dólares mais ou menos Se liga no naipe da menina aqui ó Freio ABS Tá linda hein Tá linda ó A diferença que ela tem ó Dessa aqui A 6R Pra KRT Mesmo ano também Olha ó Essa KRT aqui ó 650 Ela tá setecentos e vinte e nove mil iens Equivalente a sete mil Sete mil e trezentos dólares mais ou menos Olha ela não tem a saída Entrada de ar aqui ó Como a vizinha aqui ó Essa é a KRT Ela tá num preço bom Tá num precinho bom 650 Tá bonita hein Mas vamos passar pra outra aqui ó Essa aqui é uma 250 Será? 250 Já é É nova também Eu sei que fosse usada Mas não é não Bicho É nova hein Só que ela tá sem o preço Tá sem o preço Não tem nem ideia aqui De quanto que ela tá Tá bonita hein Agora eu vou mostrar uma outra aqui também ó Olha essa aqui ó Olha essa moto aqui velho Tá barato pra caralho meu Baratinho meu Ela é um modelo antigo Entendeu? Olha o preço dela aqui ó Três mil dólares velho Três mil dólares aí ó Equivalente a três mil dólares Ela é dois mil Tá com vinte e nove mil quilômetros Ela é dois mil e dois Mas ela tá zerada 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 Dá uma olhada meu Da ZZR mil e duzentos ZZR mil e duzentos ZZR mil e duzentos Aí ó Ela tá linda velho Linda linda Olha a traseira dela Ela lembra a moto do Top Gun Do primeiro Top Gun É nesse estilo Mil e duzentos mil e duzentos velho Tá linda 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 Vou mostrar uma outra também aqui ó Essa aqui é a cereja do bolo né Como eu já falei né H2 E não tá caro hein Não está caro H2 ó Não tá caro velho Olha aí ó Dezessete mil dólares Vamos colocar vai Dezoito mil dólares H2 aqui ó Dois mil Tá com dois mil quilômetros Dois mil e dezenove Aí ó Dezoito mil dólares O padrão aqui japonês Ela não tá caro né Olha Tá linda cara Linda 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 Isso assim Bora velho Super charge ó Super charge Nossa Nossa que moto hein Que linda Mas eu gostei dessa aqui ó Pelo preço Se eu tivesse com a carta Pra essa aqui Eu não pensava duas vezes Dava metade da grana hein Metade da grana que eu tenho aqui ó Já dava de entrada já E já pegava Nossa senhora Olha essa aqui também ó O japonês gosta desse estilo ZXR 1200 ZXR 1200 Da EG 11 mil dólares 11 mil dólares Aí ó No Brasil não tem essa moto ZXR XR 1200 XR 1200 Olha só que moto velho Quatro cilindros Escapamentão da bicha né Linda hein Olha essa aqui ó Olha essa aqui ó A W800 Final Edition É um custom né Modelo custom É bonitinha Pra quem curte esse estilo Da hora Aí ó 7 mil dólares 7 mil e 600 dólares Aí tem ali a café Café deve ser um pouquinho mais caro Aí é um milhão 10 mil dólares 10 mil dólares essa E aqui são As pronta entrega né Essas motos aqui são tudo pra pronta entrega Tem ali também ó Pronta entrega E essa vermelha aqui ó Essa aqui é linda Olha só Coisa linda Essa é a edição final também Bom galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostarem do vídeo aí ó Deixe seu like Se inscreva no canal aí ó Se quiser compartilhar aí ó Faz a boa Beleza? Dá uma força aí pro canal crescer Falou? Eu tenho que chegar a mil inscritos E quatro mil horas de vídeo aí pro YouTube Reconhecer o meu canal aí Começa a soltar aí Beleza? Fideliza aí Abraço aí ó Falou? Se inscreva no canal Abraço Fui 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 Obrigado.